Fala pessoal, sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes. Você tem acompanhado aqui no canal que o que inviabiliza a mineração de criptomoedas aqui no Brasil é o preço que se paga na energia elétrica. E por isso no canal você viu aí que eu contratei, eu comprei uma solução de captação de energia solar na Sunergia. Fiz o orçamento em várias empresas aqui em São Paulo e essa empresa foi o que ofereceu o melhor preço, melhor assistência. É a empresa que eu senti que foi sincera comigo no fornecimento de preços e informações. Então chegaram as placas de energia solar, eu tenho aqui na minha casa uma área de telhado em torno de 60 metros. Para o consumo, para atender o consumo da minha residência e também da minha rig de mineração, eu precisaria de 120 metros. Eu não tenho essa área, né? Então essas placas de captação de energia solar, elas vão produzir uma parte da energia elétrica que eu consumo, mas não vai ser tudo. Mas elas serão suficientes para produzir a energia elétrica que eu gasto na minha residência. É claro, a minha rig, né? Ela vai consumir uma energia elétrica extra, mas mesmo assim o impacto da energia elétrica na minha residência vai ser bem menor. Então chegaram as placas aqui, eu vou mostrar aqui no canal para você a instalação dessas placas de energia solar, que amanhã e depois eles instalarão aqui na minha casa. Chegaram também os módulos necessários. E aí eu aproveitei e estou fazendo uma reforma geral na minha residência, né? Aqui, para você ter ideia, eu ligava dois chuveiros, caía a energia elétrica, caía o disjuntor. Eu ligava a rig mais um chuveiro, caía o disjuntor. Então estou aproveitando e fazendo uma reforma geral aqui. Para você ter ideia, é uma residência muito antiga, então tem fios ainda que são fios rígidos, né? Não são flexíveis. Então estou fazendo uma reforma, inclusive, estrutural. E eu vou te mostrar tudo, né? Tem gente que fala, ah, na internet você não deve mostrar, só deve mostrar coisas bonitas. Mas aqui eu te mostro as coisas como elas são. Assim como no canal, né? Tem gente que fala que criptomoeda vai deixar você rico, tá? Tá aí oferecendo e dizendo, oferecendo propostas milagrosas, mas não é bem assim que as coisas são como você tem acompanhado aqui no canal. Assim como a vida é, né? Muita gente acha que eu sou rico. Eu ainda não sou, mas eu quero ficar e estou tentando te ajudar aí também com o canal. E essa é a vida. É assim que é a minha vida. Aqui é a minha residência. Olha só, está em reforma. Eu cheguei hoje, nem sei onde a minha esposa colocou a minha rig de mineração, a Judite. Ela nunca gostou que eu mexesse com esse negócio de criptomoedas, então eu acho que ela adorou agora ter sumido com a Judite. Então, você vai me ajudar a encontrar a Judite nessa bagunça toda. Então, você vai perceber como está a minha casa. Olha onde eu gravava os vídeos para você, né? Onde ficava a minha rig. Está assim, paredes quebradas, olha só a minha escada, está uma bagunça total, tudo empacotado. Eu cheguei aqui, está essa bagunça. Cadê a Judite, minha rig de mineração? Eu não sei. Estou procurando até agora. Meu banheiro está uma bagunça. Estou num quartinho. Olha o banheiro aqui. Bagunça. Você sabe o que é isso. Tudo quebrado. As coisas do meu filho, dos meus filhos estão todas empacotadas para todo lado. Está uma bagunça geral. Isso é a vida. Esse é o mundo real, pessoal. É isso aí. Olha só. Eu estou aqui, ó. Estou sitiado aqui nesse espacinho. Aqui eu também gravo alguns vídeos para você, só que está uma bagunça total, né? Aqui, olha só. Tem um espaço aqui que também está uma bagunça geral. para você ter ideia, toda a fiação elétrica da residência está sendo trocada, porque era muito antiga. E eu já estou aproveitando e fazendo uma reforma estrutural para mostrar para você, para colocar essa solução de energia solar e também para mostrar para você o seguinte, o impacto de economia que você tem colocando uma solução de energia solar solar na sua residência, né? Então vou te mostrar o quanto vai diminuir, o quanto vai reduzir a minha conta de energia elétrica. Eu não sei se a minha esposa colocou a Judite, a minha regra de mineração aqui, para você ter ideia, aqui é uma área que fica a bagunça, né? Aquilo que vai sobrando, que você vai juntando no decorrer do tempo, mas não está aqui não. Tem uma outra salinha aqui no fundo, que deveria ser a academia, que também está uma bagunça. Eu acho que a minha esposa colocou a Judite, a minha regra de mineração, para cá e está aqui. Ah, Judite, que saudade. Bom, essa é a regra de mineração que você conhece, paradinha aqui. Ela vai ficar aí uns 15, 20 dias parada, porque está instalando essa solução de energia solar, está trocando toda a fiação, está fazendo uma reforma elétrica, uma reforma estrutural aqui na minha residência. Mas logo, logo eu te mostro a Judite funcionando já, com esse sistema de energia solar funcionando. Vou te mostrar nos próximos dias a instalação desse sistema de energia solar e também o impacto disso, né? E nesse período eu vou estar te mostrando o quê? Vou estar te mostrando vídeos aí de técnicas de trading, vou estar te mostrando vídeos também de como se criar novos masternodes e novidades nesse sentido. E depois que a Judite voltar a funcionar, eu vou te mostrar novamente vídeos sobre como minerar criptomoedas. Eu sempre achei que a gente precisa mostrar na internet as coisas como elas são. E é essa, essa é a minha vida, você tem acompanhado aí no canal, eu tenho tentado te ajudar, tentado mostrar para você as coisas como elas são. Criptomoedas já foi um momento onde as pessoas ficavam ricas com criptomoedas, esse é o momento onde as coisas estão estáveis, é um investimento como qualquer outro, só que com risco enorme. Invista apenas aquilo que você possa perder e não impacte aí na sua qualidade de vida. Mas para o futuro é um investimento muito promissor, como eu tenho te mostrado e que eu aposto bastante. Eu não sou rico, como muita gente percebe, eu estou te mostrando as coisas como elas são. Um dia um hater viu um vídeo aí no canal e ele criticou minha cortina, falou que a minha cortina era feia, mas é a minha cortina, você acabou de ver minha casa, minha reforma, as coisas como elas são. Eu não posso esconder de você, esconder das pessoas como as coisas são de verdade, esconder das pessoas a realidade desse mercado de criptomoedas nesse momento. Se você gostou, dê um like aí, você está participando da minha vida, agradeço de coração por você participar da minha vida e sempre vou te ajudar no que você precisar. Grande abraço e até o próximo vídeo.